Classificação livre Caros telespectadores, muito boa noite Estamos começando aqui o 15 minutos fora do ar nessa sexta-feira Você vai ver só os vagados momentos, tudo que rolou na semana que você ainda não viu Certo? E eu deixo um recadinho pra vocês aqui, ó To the editor The opening of a new cultural centerfold Makes no sense That you feel that nobody can ever touch a Faustin Bosta Nice idea, né? Situação do Botafogo tá uma bosta, meu amigo, por isso que tô aqui Eu concordo com tudo com o que tu falou aí, viu, Keava? Tu é o funcionário do mês, né, não? Que funcionário do mês, o Keava? Solta aí esse negócio aí logo, seu diretor aí Meu bem, não faz assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada Solidão parece meu castigo Fala de uma vez que está apaixonada Não é outra Meu bem, não faz assim comigo É a mesma letra, só que eu tava cantando É? Mas nós separamos aqui várias letras de um pagode Vamos ver se isso procede Vamos, por exemplo, ver esse trecho aqui Te parei no paparico, te papariquei E você, Keava? Quer sugerir um? Você não sugerir um? Sugerir o que? Não é nada, não Taísa Kalida Queria que você cantasse com a voz do Faustão Funk sobre o Brasil e as mulheres brasileiras Eu sou do fim do mundo de AKU Na Paraíba tem uma rima boa pra AKU Que eu vou passando aqui Não é? E também outro fim do mundo onde eu estudo Goiana em Pernambuco Ó, legal Bom, a voz do Faustão Funk sobre o Brasil e as mulheres brasileiras Vamos lá Cara! Ô louco meu! Olha só, mas que beleza! Essa daí é brasileira, com certeza! Ai, meu Deus do céu! Minha coisa é pequenininha, ô louco! Não tem problema! Eu vou deixar com caçulinha, meu! Ô louco! Coisas que o pagodeiro tem Carro conversível Um amigo jogador de futebol Um apartamento na Barra da Tijuca Uma bijuteria, não é? E também um processo por ter atropelado alguém Coisas que... Será que o pagodeiro é metrosexual? Que ele tá sempre com cabelinho oxigenado Ah, rapaz! Esses caras tem uns cabelos muito doidos, viu? Muito doidos! Um brinquedo de pérolazinha na orelha esquerda Uma correntinha de ouro Uma pulseirinha de prata Um crucifixo de platina Uma outra correntinha Que ele ganhou com a lixa 10 anos ainda na periferia Mas é que é pra dar sorte pra ele É! Entendeu? Tem que parar de gastar dinheiro em roupa E corta o cabelo, né? Faz unha, faz sobrancelha Né? Tem uma coisa bem emo aí, cara Né? Você que não tem, né? Não é tão sujo quanto, né? O que há? Você pode também, por que não? Ligar pra Hermelinda Sabe Hermelinda? A Hermelinda, cara Tu não lembra da Hermelinda? Tu lembra da Hermelinda? Grande Hermelinda! Hermelinda, ela mesmo, gente Hermelinda Hermelinda, né? Aquela barriga Né? Fazendo aquela dobrinha Aquele braço De pelanca Que balança Hermelinda, liga pra Hermelinda, cara Que Hermelinda Vai te atender Nesse dia dos namorados E você não vai ficar sozinho Com certeza não Tá certo? É, ela tá aí pra isso, né rapaz? Ela tá aí pra isso Ou pra Deise de São Conrado Se o de Hermelinda estiver ocupado Você pode sempre ligar pra Deise de São Conrado Isso é muito ruim Aí acontece aquela velha história Do saco do feijão, né? Lembra dessa piada? Ô feijão, vem cá É impressionante E quando tem aquele penteiga ali no... Do feijão, é o saco do feijão Ah, meu Deus Isso é do saco do feijão, amigo Que saco do feijão? Feijão é o nome do cozinheiro Exatamente Agora, coisas que não dariam certo Certos restaurantes Eu vim pensar aqui Porque o pontão indiano O boi gordo de Bombay, né? O boi hindu Não, são coisas que não dariam certo Isso de um come, hein, cara Ou se você misturar uma nacionalidade com a outra Tipo, um japonês com italiano Venha conhecer as delícias da Tratoria do Toshio Não, não dá, né? Não, ia rolar São coisas que não dá pra gente ficar viajando aqui, né? Tratoria do Toshio E esses lugares que tem... Que tem... Que é um restaurante de algum país Mas não tem nada a ver com o país Por exemplo O nosso restaurante é japonês Aí chega um cara te atende Oh, Yoshimara Você vai querer o Toshio? Vai me tirar? Só um minuto Aí vai na cozinha e fala assim Ah, vem um combinado Eu quero um combinado aí É um cara de qualquer nacionalidade, entendeu? É só... É uma grande farsa É tudo uma grande farsa É tudo uma grande farsa É tudo uma grande farsa Marrom bombom Marrom bombom Nossa cor Marrom Muito bom A menina de cocô Ai caralho Marrom bombom que ele fez pro cocô da namorada Não foi a história? Muito interessante Interessante É, né? Você que quer participar aí do 15 minutos Aparecer aí no nosso quarto Né? Fazer uma graça aí pras pessoas Que que cê tem que fazer Adnê? Conta aí pras pessoas, meu Deus! Ah, eu acho que tem um lugar lá no blog da MTV Sabe aquelaquele MTV com BR? Tem tipo um 15 minutos Aí cê clica lá e vai no Você no 15 minutos Aí cê vai lá e bota o seu vídeo pra passar aqui, entendeu? Olha só, rapaz Tá vendo? A Adnê sabe das coisas, rapaz Então segue aí os conselhos que ele passou aí pra vocês, entendeu? E é isso aí Fique com o Jean Ah, rapaz, cê tá maluco? Tô aqui, tô aqui Ah, meu Deus do céu Dê a volta, estenda os braços Aqui vamos nós, vamos passo a passo Você vira assim e faz como nós Agora do outro lado, sem dar nó Balance seus braços mais com cuidado E abaixe bem pra não sair errado Balance seus braços mais com cuidado E abaixe bem pra ficar sempre ligado Roda rápido, roda rápido, roda, roda rápido Roda rápido, roda rápido, roda, roda rápido Tap, tap, bang, bang 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 Eu puxe todo o ar Depois é só soltar Ele vai entrar Pra depois sair Esse foi o fim da ginástica da máquina Esse foi o fim da ginástica da máquina Caridão pensando em você Ele vai dar aquela provadinha no vinho É o vinho, o cara mostra pra você a garrafa do vinho Você vai falar não pra ele? Você vai falar Feia Troca o rótulo Esse tá Não Bota o rótulo mais animado Você vai falar Claro, o cara mostra Ok Aí o cara vai servir Vai botar aqui O cara vai Tem tudo Não é pra eu botar assim, né? Tem que botar Bota um paninho por baixo, né? Aí ele dá aquela Aí ele dá um Aí você tem que provar Tem que, né? Fazer uma cara ali Dá aquela cheirada, né? Não Outro Meia hora depois Vê se a minha ciência é bom Outro Né? Esse é um truque Ah, esse é um truque Mas tu vai perder a mulher com certeza Porque é uma falta de classe É uma falta de classe, né? Ah, rapaz É difícil Amor é complicado, né? É verdade É uma dor, né? Uhum Ah, mas enfim Tchau, gente A gente se vê aí Na próxima ocasião Valeu Mas e o seu amor e a dor O ódio é o quê? O ódio é a delícia Se o amor é a dor O ódio é a delícia Sai da minha aba Sai pra lá Pô, sem essa de não poder viver Sai da minha aba Ih, meu Deus O que é que eu te falo? O que é? Se ela não tem dono? Se ela não tem dono? Ela é minha Ela é minha É E por que quem falou que ela é tua? É, o cara fez uma carteira Que ele achou na rua Cara, se diga onde você vai Diga onde você vai Que eu vou varrendo Que você só faz cagada nos lugares Entendeu? Ah, meu Deus do céu É, tem quem vai atrás Varrendo, né? As merda que você faz